Pelo segundo mês seguido, o Brasil registra aumento na geração de empregos. Foram 249 mil novas vagas com carteira assinada no período. A indústria foi o destaque. Na geração de empregos, foi o melhor agosto dos últimos 10 anos. O saldo entre admissões e desligamentos foi de 249 mil 388 novos postos de trabalho com a carteira assinada. E uma dessas vagas foi do John Wheeler. Ele foi contratado por uma ONG no Acre por um período de três meses e está torcendo para ser efetivado. A expectativa é de que esse contrato possa ser prorrogado por mais três meses e, consequentemente, ficar por mais tempo com a ONG trabalhando, desenvolvendo esse trabalho. Foi o segundo mês consecutivo com saldo positivo na geração de empregos. Cinco setores da atividade econômica tiveram saldo positivo em agosto. A indústria liderou a geração de empregos formais com mais de 92 mil postos. Em seguida, vieram a construção civil, o comércio, o setor de serviços e a agropecuária. A grande novidade é que o Brasil realmente está voltando em ver. Nós tivemos um aumento de geração de empregos, criação de novos empregos, em todos os setores da economia. Foi abrangente, é um movimento generalizado. Não é um bolsão. 250 mil empregos é algo que não acontecia desde agosto de 2010. Desde agosto de 2010, não havia um agosto com tanta geração de empregos.